A CIDADE NO BRASIL 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 Muitas vezes Na depressão que começa Entende? Então o que podes fazer Se não és um profissional da saúde Então o conselho que eu te dou Meu filho É dizer para essas pessoas Seja ela quem for Não dizer vai passar Não é suficiente Diz para ela Pedir ao Pai Que não tem nenhum remédio Tão santo para a depressão Como a oração ao Senhor Essa oração que eu vos tenho ensinado Que está na mídia Que qualquer um pode ver Na minha página e na internet O Novo Pai Nosso É a mais poderosa oração que existe Que Deus já deu até agora Para que alguém possa conectar-se com Ele Que possa congar com Ele Que possa estabelecer uma simbiose com Ele Então pediu essa oração Às vezes na primeira vez Não dá resultado Então faz mais uma vez Com segurança Na terceira vez A pessoa vai sentir o alívio Claro Se não repetir palavras Como o papagaio Tem que olhar ao infinito E ter aquela certeza Que nem o teto não tem Que vai direto Para o Pai o pedido Agora se for Para repetir palavras Também não adianta em nada Aí É enquadrado na lei Da natureza A lei do cosmos Que aqueles que não Estão confiando no Senhor E não podem receber nada dele Tem que confiar nele Não precisa em mim Basta confiar nele Se até agora Ainda não sabeis quem sou Eu digo Não a ti Luciano E sim os que me ouvem Não tem problema Só Ele pode vos revelar quem sou Agora eu estou dando esse conselho Para todos os que me ouvem Na hora da dor Eu estive na minha longa caminhada sobre a terra Eu já tive experiências horrorosas Que se não fosse o Senhor Eu já teria sucumbido faz tempo Acidentes Perseguições Prisões Eu Só tinha o Senhor Nunca me senti detido Fui mais de 40 vezes detido E nunca me senti detido A última vez Ainda em Belém do Paraná Assim Vós sois prisioneiros Aqueles que vieram querer Se tornar meus advogados Dos vossos medos De vossas angústias De vossas ambições Eu estou aqui Disponível ao meu pai Eu disse Então agora eu estou dando esse conselho Aquele que estiver com depressão Que vai se tranca no quarto Mas não para ficar lá Ainda receber mais mensagens do demônio Que manda suicida-se Que manda jogar-se debaixo do lugar E sim Invocar o Senhor Pedir ao Senhor E Ele sim Só Ele Pode Evitar essas doenças horrorosas Que vem pelo canal da metafísica Principalmente o câncer Alzheimer Essas doenças todas São suicídios espirituais Tenho toda a minha parte Eu falo do câncer Porque a depressão É o caminho Mais lógico Para o câncer Para Alzheimer Essas coisas todas Tenho toda a minha parte Filho Danilo Elton Henri Poderia narrar um episódio Que aconteceu contigo Fora do país Que te deixou bastante feliz? Sabe meu filho Que na minha longa caminhada Sobre a terra Percurei toda a América Latina Né? Então teve alguns lugares Eu não vou citar um só Para não comentar em algum lugar Que eu me sinto bem Se me sinto feliz Um deles Foi Quando cheguei em Honduras Né? Na capital das Honduras Tegucigalpa Que eu A princípio Pensei que não tinha nada A me alegrar naquela cidade Mas de manhã Certo Quando eu abri a janela Do banheiro Onde eu estava tomando banho Olhei para a janela Onde eu fui tomar banho Antes de tomar banho E eu deparei de cara Assim Numa árvore Bem perto de mim Um Quetzal Quetzal é uma árvore Muito bela Ela foi Pensei A minha comunicação Mais íntima Naquela cidade Depois fui Dei uma entrevista Mas o principal momento meu Um momento feliz De ver aquele pássaro multicolor Lindo, lindo Que aliás Até dá um nome É uma moeda Na América Central A Guatemala É a Guatemala Se não me engano É a Guatemala Ou É a Guatemala Ou Panamá Que usa Como moeda Usava como moeda Na época Quetzal o nome Muito lindo Então esse foi o momento Pois teve outros momentos Também né? Por exemplo Quando eu cheguei em Portugal Em Lisboa Depois de muita luta Muita dificuldade Com o boicote de mídia Finalmente o jornal O Dia de Portugal Publicou-me Na primeira parte Marcou um encontro Com o meu povo Lá na Praça do Rocio Foi um momento Inesquecível A Praça do Rocio A principal praça Lá de Lisboa Eu tive um momento Que havia Podia escutar uma música Voar ao povo Todo aquele povo escutando Eu falar Foi muito lindo Era 6 horas da tarde Em 1980 Então foi um momento Muito lindo Porque tinha Já passado por dificuldade Em Madrid Já tinha sido Detido em Madrid E lá em Portugal Em Lisboa Eu levo até hoje A lembrando sublime Desse meu momento Lá na Praça do Rocio Até quando eu estive A última vez lá Eu queria voltar A Praça do Rocio Estava em reforma Infelizmente Bem Agora para botar um terceiro exemplo Depois que eu Percorri mais outros países Daí quando eu fui expulso da Inglaterra E fiquei um período com dificuldade na França Até que finalmente A TV Antena Duque É a televisão mais assistida da França No horário das 8 da noite Já que você perguntou Em um momento Eu me senti feliz Ele disse O repórter O apresentador Em alto e bom som Sem deborce Sem gozação Cristo Reveni sur la terre Me apresentou com o povo lá Na cidade de Montaterre Pequena cidade onde eu estava Reunido com o público E foi também então Um momento Muito bom Depois daquele momento Em que eu percorri a França Fui a Bergerac Bordeaux Ajaxiou A Ilha da Córsica Fui a Nice Enfim Percurei toda a França Já que o povo francês Então já me conhecia Então daí já era diferente Então mas eu Aí teve Alguns momentos mais Mas para mim Por enquanto Que eu me lembre Dos melhores momentos que eu tive E Foi esses Foram esses Pois também O carinho que o povo francês me deu Onde eu vivi De nove meses Então eu encontrei Pessoas assim Muito queridas Que me albergaram Que me amaram Inclusive falei na grande Ecole Polytechnique de Paris Convidado pelo reitor Enfim Foi bom Mas ele tem Mas em verdade eu vos digo Eu não me preocupo Com os momentos Poucos momentos felizes Que eu tive E sim me preocupo Com o que eu tenho que fazer Com o que eu tenho que dizer E que o povo brasileiro Tem que se acordar De um Marasmo Que está vivendo ainda Eu acabei de ver uma pergunta Que ela me falou Do que aconteceu Na USP Como é que é a pergunta mesmo? Aqui Fernando Salvador Inri, qual o seu posicionamento Sobre os acontecimentos da USP? Essa pergunta foi feita onde? Via Facebook Então é o seguinte Eu vejo que está de cabeça para baixo A sociedade Quer dizer A USP A maior universidade Mais respeitada Universidade do país Onde eu falei Inclusive várias vezes E agora Imagine Olha que absurdo Quer dizer Que uns estudantes Que não tinham Legãos assim Muita ocupação Não estavam preocupados Em estudar Eles resolvem tomar posse São possar Da Cédula Da reitoria E As legislações Criadas Pelos Ilustríssimos Excelentíssimos Legisladores Não garantem A reintegração De posse Imediata Quer dizer que Isso é um absurdo Dos absurdos É como se alguém assumisse Tomasse posse do palácio Do governo E não tivesse leis O governo Não teria direito De dar um Digamos assim Um rechaço Uma reprimenda Uma expulsão Tinha que esperar Um juiz togado A dizer Sim Vocês podem Ah não No sábado não pode Porque não podem fazer assembleia Tem que ser na segunda-feira E eu uso então A mercê De meia dúzia De vândalos Essa é a minha opinião Que está de cabeça Para baixo Quer deixar bem claro Que a legislação Em geral Está sendo usada Está sendo criada E usada Contra a paz Contra a harmonia Contra a administração Da vida social na terra É isso que eu vi É isso que eu senti É isso que eu lamento Que tem acontecido Porque pensem bem Meus filhos A USP é um lugar Para se estudar Para se aprender E não para se praticar Atos de vandalismo Tudo que Porque dois ou três Foram apoiados Fumando maconha Então Também a USP Não é um lugar De fumar maconha Outro lugar De estudar Aí queriam remover As autoridades policiais Que estavam lá Sob a alegação De que não podiam Vim fiscalizar Enquanto que fumava O baseadozinho deles Ora Já que Quer fumar fora da lei Pode fumar em casa No banheiro Mas não lá No sacro ambiente Do conhecimento De adquirir conhecimento Essa é a minha opinião Já que me perguntou O cidadão Que tem a minha paz Sankas Henri O mundo vai acabar em 2012 E como o senhor Se protege do mal? Como eu acabei de dizer Como eu acabei de dizer Bom, eu acabei de falar Agora mesmo Para um internauta Que Luciano Que eu Recomendo Que invoque o senhor Quando eu vejo Uma coisa horrível Uma coisa negativa Muito negativa Eu invoco o senhor Engraçado Às vezes estou dentro do avião Que esse ano Que esse ano eu tenho andado muito de avião Eu vou para lá Eu vou para cá E daí as pessoas me oram dentro do avião Quando eu vou orar o senhor Eles pensam que eu estou orando Com medo do avião decolar Mas é meu hábito Então por que que eu oro Quando chega o avião também? Que eu só espero abrir a janela do avião E já faço minha oração Meu contato É como se fosse um telefonema Escasso E dizendo Eu cheguei aqui Entende? Eu invoco o senhor Para me sentir bem Para me sentir Tranquilo Sentir sempre Com essa simbiose Com o artíssimo Eu não quero Não recomendo Fiquem rezando direto Mas só quando Mudo de cidade De país Quando muda de horário De manhã cedo O horário Para começar o dia Muito bem Se possível De meio dia Para ter uma tarde boa E de noite Sem dúvida nenhuma Para ter uma noite De descanso O ideal seria Rezar três vezes ao dia Agora Pelo menos Agora quem não pode Às vezes Ah eu não posso Que eu estou no meu trabalho Ora Se quiser orar Mesmo vai lá no banheiro Invoca o senhor Lá no banheiro Que para ele Não importa o lugar Claro Porque o senhor Ele não Ele não se preocupa Com o luxo É importante Que tu invoque ele Num lugar Que tenha o menos ruído possível Ele vai sentir Porque ele é o único presente Ele está em ti Só que tu invoca ele Para atingir o infinito O lado superior Do senhor Né Tenham todos A minha paz Diogo Henri Fala-nos sobre a maçonaria E o rosa crucianismo Por favor São duas instituições São duas instituições Diferentes Bem diferentes Bem diferentes A rosa cruz é uma instituição que Como é que ela catalisa adeptos Através de monografias Através de monografias Ela vai dar no meu praticamente Uma monografia E faz o adepto dela dizer Para o outro que vai emprestar Mas que é proibido E eles vão aprendendo Ler aquelas coisas lá todas E então Os rosa cruz Ficam assim Como que Ela ensina Que pode falar Pode ter todas as religiões Mas ela pega uma situação Cria uma situação Já que ele quer saber Em que a pessoa acaba Ficando meio Aprisionada Aquela Aquela Aquele limite É claro que eles Eles dizem que não Que pode ter qualquer religião Mas acaba indo para aquela direção E Mas tudo bem Faz parte Mais uma Conheci inclusive em Paris Fui levado por um rosa cruz Ao teatro Uma coisa fantástica Uma organização geralmente de elite Até Fui lá No teatro Levado por um rosa cruz Eu conheci muito rosa cruz Aliás no Brasil Tem duas facções Não sei onde não restar no mundo Tem duas facções Tem uma que é aquela Que tem sede em Curitiba E outra Não lembro onde é que é a sede Mas que também que já é Não é tão conhecida Agora vamos deixar então De lado A rosa cruz Que é mais ou menos isto Eles ensinam Ah inclusive eles Tem um Exato Idolatram Faraó Eles tem uma Múmia lá em Curitiba No Bacajiri Tinha Não sei se ainda está lá Que todo mundo vai lá ver A múmia que vem lá do Egito E tal A doutrina deles É Concedente ao paganismo Egípcio Então é mais ou menos isto Cada um deve saber o que faz Tem inclusive Amigos da rosa cruz Conheci muita gente da rosa cruz São bem educados Não fazem mal para ninguém A rosa cruz Só estão na deles lá É uma filosofia de vida deles Entende? Agora a maçonaria já é outra coisa Já é uma outra Uma outra Forma de doutrina Já O que eu sei dos maçons É que eles Inclusive eu em Curitiba Conselho de Curitiba Fui Me despedir deles Convidado para ir lá No Grande Oriente No Paraná E fiquei mais de três horas Falando para eles Todos lá Me receberam muito bem Convidado pelo Eles chamam de venerável Chefe E convidado E também com meus discípulos Minhas discípulos foram tratadas Com muito respeito É Eles receberam ela No mesmo local Onde eu fui Onde geralmente Não deixam Não é permitido A série de mulheres Mas disseram que minhas discípulos Não eram como mulheres Sim que elas estavam lá Como minhas discípulos Bom então daí Eles tem um outro Uma outra forma Eles Digamos assim Eles tem o Na filosofia deles Eles tem como que O templo de Salomão E tem uma doutrina rígida De vida Inclusive um dos Problemas deles É que até recentemente Eles eram bem elite Então Mas eles também Praticam o bem Eles não fazem mal a ninguém A tendência deles É fazer o bem As maçons E tem muita gente Que faz mal deles Mas não tem nada a ver Os maçons são geralmente Claro Hoje em dia está tudo Muito misturado também Mas antigamente Na maçonaria Para entrar na maçonaria Não podia ter Nem ficha criminal Não podia ter Passado criminal Que eu tive Vários amigos Inclusive Da alta hierarquia Que me contavam E também Não podia ter vícios Tinha que crer em Deus Que eles chamam De o grande arquiteto do universo Enfim Agora é claro Que houve Umas grandes alterações Nos últimos tempos Eu já percebi Que existe bastante Diversificação Mas o básico é isto A maçonaria É uma instituição Que a filosofia dela O princípio dela Seria Ajudar a organizar a sociedade É isso Mas é uma Eu não posso opinar nada Contra ela Porque até aqui Onde quer que eu estive Os maçons me trataram Muito bem Souberam me respeitar Quando eu estava detido Em Belém No Pará O coronel Bahia era mação O doutor Neyrival Barros Psiquiátrico Que estava lá Presidindo a junta psiquiátrica Que me atendeu Durante o tempo Que eu estive lá Porque eu tive que Passar por um processo Oficialmente Onde fui declarado Que não dá para diagnosticar sobre mim E também Enfim Tinha muitas pessoas lá Que eu conheci Pessoas educadíssimas E de bom senso Que eram maçons Tenham todas a minha parte João Santista Henrique Queria saber se não dá vontade De você namorar com alguém Ou se você já fez isso Olha meu filho Eu já na minha juventude Eu passei por tudo E não só agora Há dois mil anos Quando me chamava Jesus Antes de me chamar Jesus Com o nome de Emmanuel Como está escrito Em Isaías 7 Versículo 14 Até os trinta anos Os treze Os trinta anos Que a Bíblia não diz Onde estive Isaías 7 Versículo 14 Com o nome de Emmanuel Eu aprendi a comer manteiga e mel Até aprender a separar o mal do bem Ou seja Eu conheci todas as coisas do mundo E agora também Até 1979 Eu vivi como vós viveis no mundo Aí Deus me deu poder sobre a carne Me levou ao jejum Ele deu poder sobre a carne Agora eu já não vivo como vós do mundo Eu amo-vos todos Porque na luz do meu Pai Que em mim Continuo amando todas as criaturas Que se movem sobre a terra E principalmente Os mais evoluídos Filhos de Deus Filhos de Deus Só que eu não tenho mais essas inquietudes Então não tenho Eu Inclusive Nem quem quiser não tinha tempo para namorar Tá bom? Pergunta mesmo Mas Campineiro Henri Por que você desobedeceu seu pai E usou a mão para cumprimentar o Silvio Santos? Interessante essa pergunta Interessante essa pergunta, né? Presta atenção Tem duas formas de dar a benção Eu ponho a minha mão na cabeça Meu pai disse que as mãos eu só devo usar para abençoar Então eu coloco a mão na cabeça na glândula pineal para abençoar Agora quando a pessoa insiste muito em dar a minha mão Como eu não posso dar a mão àquele gesto fraternal Que as pessoas dão O que que eu faço? Então para não haver constrangimento Eu pego Vem aqui Vem aqui Uma vez no México Lá foi Terrível Na última hora Quando eu ia entrar no ar Na televisão Um O diretor veio Querer me dar a mão na frente Todo mundo lá E por que meu pai disse que eu não podia dar a mão Eu Não dei a mão Fui botar a mão na cabeça Dele Ele Assim E daí Deu ordem para o programa Não ir para o ar Daí meu pai disse Que quando eu insistisse muito Eu não devo dar a mão Para cumprimentar ninguém Mas se alguém vem esticar a mão Lá em Camboriú uma vez Um cidadão ficou numa planificadora Com a mão esticada Eu entrei no veículo Porque eu estava E ainda havia uma coisa absurda Então meu pai disse Que eu pegasse com a segunda mão E desse uma bênção Assim já que a pessoa Não tem preparação espiritual Ela não tem noção Então quer dizer que Eu não mudei Eu Prefiro Quando encontro com os meus filhos Aliás eu vou explicar A primeira vez que eu tive a oportunidade De explicar numa mídia Televisão aberta É isso Para compreender Eu sabia que eu ia me perguntar isso Então eu prefiro Cumprir o que o senhor disse Colocar minha mão sobre a cabeça E este dedo aqui Na glândula pineal Que ele recebeu uma bênção completa Mas quando a pessoa Não tem preparação espiritual Não tem uma noção Do significado Ou às vezes Como no caso dele Nem sabe quem sou E o tempo também Ah e o tempo lá também exigiu Imagina já que ele fez a pergunta Queria que soubesse Que eu procedi com a minha dissertação Mas porque a entrevista foi bem maior Mas eles tiveram que editar E daí então Na hora Se eu dissesse Oh Silvio Não posso botar a mão na tua cabeça Foi nosso primeiro encontro Não posso ir na mão Então o que que ele me pegou Se eu olhar desbem Deve estar no YouTube isso né Pode olhar lá Aquilo me pegou De repente Eu peguei Automaticamente A segunda mão aqui E juntei a dele Em forma de bênção Que é a única solução Que me restou Quando uma pessoa me pega De surpresa Se não dá tempo de explicar Se não Meu filho Meu pai diz pra usar a mão Só pra bênção Aí bota assim Aí tem vezes que eu boto a mão Na cabeça da pessoa E ela continua com a mão esticada Eu pego junto a outra mão E digo Oh meu filho Pronto Mas é muito É constrangedor sim É desconfortável Pra mim E pra pessoa que não sabe Quando ela ignora Esta ordem do altíssimo né Mas eu continuo procedendo Como o senhor mandou Entende Mas que é desconfortável É E ainda bom que Alguém me fez essa pergunta Pude já começar a explicar né Como é o nome dele Não sabe o nome Campineiro Campineiro Deve ser de Campinas né É Tá bom Albert Einstein Boa noite Henri Conhece a história De uma embarcação Em contrato a 4 mil metros De altitude Nas geleiras Do Monte Ararete Na Turquia Seria possível Ser a Arca de Noé Para mim É Agora se alguém Me apresentar Uma outra arca Porque ela não está bem descoberta Segundo eu vi as fotos Se apresentar uma arca Bem mais Parecida com o Titanic Uma coisa assim E que tiveram uma placa assim Ainda escrita Arca de Noé lá dentro Assim Cravada na parede assim Daí eu vou mudar de ideia Mas por enquanto Para mim esta é assim A arca Que a Bíblia fala Então agora Estou sempre com a minha mente aberta Para alguém apresentar algo mais concreto Mais contundente né Diz que antes do Imperador Ser assassinado lá na Rússia Mandou uma Uma expedição lá Para filmar, fotografar E só que depois Isso foi no ano 1916 Daí no ano 17 Veio a revolução Diz Diz a história Que Segundo me Chegou as mãos Que as vistas Que esta Que daí as fotos Tudo Ou foram Destruídas Ou estão guardadas Nos arquivos do Kremlin Segundo eu vi pela net A mensagem que me enviaram 51 Ó pai O que significou este 11 do 11 de 2011 Para a humanidade? 11 Mais 11 são 2, 4 Mais 2 são 6 Mais 2 são 8 Número perfeito Deu o número do infinito filho Para a humanidade né Número do infinito 11 do 11 de 2011 Na soma cabalística dá 8 Número perfeito Número Que pode Resultar Em uma grande Consciência Da humanidade Até representando Filho do homem Aqui na terra Bom pessoal Vamos para um breve Intervalo Mas já voltamos Voltando pessoal E a próxima pergunta É de Roque Patricio Os iluminatis Você acredita A nova ordem mundial? Bem meus filhos Essa pergunta me vem Quase que todos os dias Onde quer que eu esteja A ordem mundial A nova ordem mundial É inevitável Iluminatis o que é? Que são os iluminatis? Eu sei o que querem se referir Mas iluminado é meu Pai Senhor e Deus É a nova ordem mundial É Ele que vai estabelecer Iluminando sim a cabeça Dos líderes Que vão governar Que vão Depois da Hecatom nuclear Que vão cuidar Do que sobrar Aqui no planeta terra Esta é a realidade É isso que eu sei É isso que eu vejo É assim que será Não é um grupo Especial Que vai Dominar a terra Sim Inspirados por Deus Os homens Que serão escolhidos por Deus Nem por mim Através de mim Por Ele O Senhor vai os inspirar Por isso que Não dá para dizer Que é uma contradição É sim Serão iluminados Mas não Nesse termo assim Muito jocoso Iluminatis iluminatis Que eu percebi Que é um termo assim Caralho em seu bojo Uma intenção assim Escusa Uma intenção Pejorativa Não É o Senhor Que vai iluminar Os governantes Que por força das circunstâncias De tantas coisas horrorosas Que terão presenciado Sentirão necessidade De voltar ao caminho Da lei É assim que vai ser Depois da ecatome nuclear Antes da ecatome nuclear Não vai dar Para fazer grandes Arrumações da terra É bom que todos saibam Que é assim que vai ser Porque não dá Porque tem 7 bilhões De pessoas aqui na terra Um bilhão De famintos oficialmente E as leis nos países Estão sendo Por causa da loucura Que está tomando conta Dos legisladores As leis estão sendo feitas Uma espécie Como se fossem Um remendo Sabe? Na sociedade Então o caos O caos Vocês pensam Que as autoridades Que tem boas intenções Que tentam pacificar uma cidade Como o Rio de Janeiro Pensam Que elas conseguiram Sucesso absoluto? Não Porque infelizmente Sempre É como uma doença Um câncer Que está acontecendo Com a sociedade Cura aqui Brota ali Então Só Deus Somente Deus Pode inspirar Os governantes Para que essa sociedade Fique nova Eu não posso É nova Eu não posso falar Num espaço como esse Por isso que inclusive Está sendo lançado Aqui em Brasília O plebiscito Que vai dizer Se eu posso Ou não Falar Se o povo Quer ou não Ver-me falar Mas não Falar nesse canal Da mídia Bendito Que é Mas que é Para um número Pequeno de pessoas E sim falar Para toda a nação brasileira Aí o povo vai decidir Se o povo disser Queremos Que o IRI fale Então Testarão A democracia Ela existindo Sendo soberana O IRI vai falar sim Sendo interrompido Unicamente Por jornalistas Que serão Bem-vindos Para me questionar Entendeu Agora Poderei falar No mínimo 3 horas Se o povo brasileiro Decidir Desde que eu vim para Brasília Faz 5 anos Eu disse que eu ia Vim aqui Que meu pai disse Que aqui tinha que ser lançado O plebiscito Inclusive preparem-se Porque na semana que vem As meninas vão lançar Uma melô aí Sobre o plebiscito Dizem que Não dá para dar nenhuma palhinha Para ele não Então assim Dá só uma palhinha Para ele Dá Dá Vamos lá Só uma palhinha Para ele ver como é que faz Porque não dá Sim mais A gente ficou pela isso sim É só uma palhinha Vai Um, dois, três Em Brasília saiu o plebiscito Em Brasília saiu o plebiscito Que é ruim falar Que é ruim falar Que é ruim falar Que é ruim falar Sem ninguém censurar Em Brasília saiu o plebiscito Em Brasília saiu o plebiscito Em Brasília saiu o plebiscito Para a violência afindar Para a educação melhorar Para a saúde animar E o bem se manifestar Para o Brasil decolar A segurança chegar Os sonhos realizar Você só tem que assinar Em Brasília saiu o plebiscito Em Brasília saiu o plebiscito Que é ruim falar Que é ruim falar Que é ruim falar Que é ruim falar Tá bom, tá bom Tá bom a palhinha Só para dizer Que vocês estão programando Já No congresso já Tiraram Filmaram lá Enfim Não estou estragando surpresa Não estou estragando surpresa Estou falando só para minha família Que me ouve aqui Pode ser algum Que está chegando agora Ou alguns que Estão espionando Mas a maior parte da minha família Que eu estou falando Eu não vejo nenhum problema Se é uma coisa que vai ser publicada Então não tem relação Queria que vocês vejam Que elas estão se empenhando aí Só que não quiseram Não sei Ela deve ter atraso em dela De não querer gravar Se mostrar Né Mas tudo bem Aqueles que quiserem Assinam E aí Depois Essa campanha Para cessar aquela perguntinha Chata Pertinente Que sempre me fazem Se as crises Por que não fazem isso Por que não ajudam Eu vou ajudar Eu vou ajudar Mas nenhum líder Até hoje pode ajudar Seu povo Sem falar Então eu vou ter que falar Para toda a nação Daí sim posso dizer Na própria Na petição Está explicado O que que Precisa ser feito Como vai ser Aí eu vou explicar tudo Mas não dá para falar Para a meia dúzia Tem que falar Para cem pessoas Não adianta Tem que falar para a nação inteira Porque a nação inteira Tem que polarizar A ideia De que quer Sim Uma mudança de vida Eu nunca vou ser candidato a nada Nunca vou ser presidente Deputado Nada 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 Não posso Eu tenho o mandato do meu pai Então eu vou falar Para que as minhas palavras Deem eco Na cabeça De algum líder Inteligente Algum líder Inspirado Que ele vai Prática Fazer as leis Necessárias Para começar Mudar A sociedade Brasileira Tenham todos A minha paz Pergunta agora de Vicineu Henri Cristo O que significa A passagem Do ladrão Na cruz Em que o Senhor lhe respondeu Em verdade Te digo Que hoje estarás comigo No paraíso? Significa Que como ele não conspirou Contra mim Como ele não Fez igual O outro ladrão E como não fez Só como aqueles Que estavam blasfemando Eu disse para ele Com o poder Da palavra Que Deus me deu Que depois Do passamento Ele ia para o paraíso Por quê? Porque ele não ia ficar Aqui como alma Penada Aqui na terra Buscando um corpo Para reencarnar A partir do momento Que eu disse Comigo ainda Estarás no paraíso Eu disse para ele Que eu estava liberando Ele dos pecados Dele Que eu tinha poder Para isso Que Deus me deu poder Para isso Que por causa do gesto Dele Da atitude dele Ele merecia sim Ele ficou leve O espírito dele Porque o que faz as pessoas Ficarem aqui como alma Penada é o peso dos pecados E ele pôde sim elevar O espírito dele E ir para o paraíso O paraíso é o infinito É o lugar onde não tem Conta bancária Não tem que pagar Murta Onde não tem que pagar imposto O lugar onde não tem Hora Não tem inveja É o paraíso do Senhor Tem em torno A minha paz Gladson Wicke Na Bíblia está escrito Que na vinda de Jesus Ele nos levaria com ele O Senhor é feito de carne Sujeito a acidentes E doenças Caso o seu corpo Venha morrer Haverá outra volta Outra reencarnação Ou só uma com o Senhor Só depois daqui Mil anos Depois Meu Pai Bom Deus Não há de me permitir Que eu volte daqui Antes de mil anos Tá Porque afinal de contas Não é muito fácil Estar aqui Então mil anos É o que eu ainda vou fazer O que eu ainda vou deixar Aqui na terra Vai permitir sim No mínimo mil anos de paz Então Não tem outra coisa O fato de meu corpo Ser de carne e osso Isso há dois mil anos Também era Mas O que fala Não é meu corpo Quem está vos falando Quem ensina É o Espírito É o meu Espírito Inspirado pelo meu Pai Então Independente do meu corpo Ser de carne e osso E não vou viver aqui na terra Nem um segundo a mais Do que aquele necessário Para cumprir a vontade do meu Pai Eu sempre peço ao Senhor Que não quero viver Nem um segundo aqui na terra Se não só o tempo De cumprir a vontade do Senhor Porque eu vivo num lugar Muito melhor Do que aqui na terra Quero que todos saibam Só que nem todos podem ir lá Então por isso não pensem Que bom Então vão jogar na frente Num trem E vou para lá onde ele vive Não Para ir lá não pode ir Com o peso dos pecados Tem que ir suavemente Tem que flutuar Tem que ir planeando Entende Não pode Lá também não é lugar de lixo Tem que deixar o lixo aqui na terra Tenho em todos a minha paz Danilo Bisque Quem está certo? Evangélicos? Católicos? Espíritas? Ou protestantes? Não levando em conta outras religiões Afinal se você é Cristo Então só o cristianismo está certo? E o resto está errado? Meus filhos Certo está não importando a religião A denominação religiosa Certo está aquele que Humildemente invoca o Pai Que busca correr Viver na terra Dentro dos parâmetros da lei divina Este está certo Não importando a denominação Essa história de evangélico A maioria é evangélico Entende? A maioria que serve de montaria Para o falso profeta São os evangélicos Entende? E assim por diante As outras denominações meus filhos Abra os olhos O que importa é o Senhor Somente o Senhor é quem importa Nada mais Fora o Senhor Tudo é Equívoco Unicamente o Senhor O Eterno O Criador Supremo Meu Pai Que é Vosso Pai Meu Deus Que é Vosso Deus É a Ele que deve invocar E eu ensinei a invocar o Pai No quarto com a porta fechada Há dois mil anos eu falei Tu quando orares Entra no teu quarto Fechada a porta Ora teu Pai Celeste Em segredo Ele vê o que se passa E te abençoa Vai lá vem Mateus 6 Versículo 6 Não mandei ninguém rezar Em igreja Lugar nenhum Mandei orar em casa No quarto com a porta fechada Como eu continuo mandando até hoje Os que vêm me visitar aqui Porque aqui é uma escola mística Vêm para aprender E para matar a saudade Mas não fico dizendo que tem que vir todo dia Toda semana Não, não Eles vêm uma vez por mês Uma vez por ano Viver Receber novos ensinamentos E depois vão para suas casas Transformam suas casas em templo Primeiro o corpo em templo Depois a casa é um templo Onde o corpo é albergado Reclina a cabeça Para ficar em harmonia com o Pai E a invocação do Senhor no quarto Com a porta fechada Para não entrar nem cachorro Nem nenhum intruso É só um coloquio entre tu e Ele Aí sim conhecerás a paz A prosperidade A benção A proteção do Senhor Se não Sempre estarás te misturando Com outras energias Tenham todos A minha paz O ideal não seria escolher uma religião alternativa O ideal não seria escolher uma religião alternativa Que emana do latim Quer dizer religare Isso todo mundo deve saber Muito bem Religare Religare Religar O religioso diz que ele religa-te com Deus Ou seja São religiosos que tem intimidade com Deus E tu és um pobre diabo E ele te dá acesso a Deus Desde que tu paga o dízimo Não é isso? Pois bem Minhas filhas Ele está te enganando Porque Deus é onipresente Onipresente Onisciente Onipotente Logo Deus está vivificando cada célula do teu corpo E cada partícula do teu sangue Então Ele não pode te religar com Deus Porque ninguém pode fugir de Deus Se ninguém pode fugir de Deus Porque ele é onipresente Então que prepotência é esta? Ou equívoco Dizer que vai religar com Deus? Eu não digo que religo ninguém com Deus não A SOSTA é uma instituição Por força de formalidade religiosa Mas oficialmente Mas é uma escola mística Eu não me considero religioso Não Eu sou um filósofo Eu ensino a filosofia de vida Porque filósofo Minhas filhas Teólogo Filósofo Não é meramente quem estuda em livros Ou quem obteve um canuro na faculdade Filósofo é alguém que ensina a viver É E teólogo Não é quem obtém na faculdade O diploma de teologia Isso é um absurdo É um equívoco se não o embuste Torna-se um embustólogo Porque estudar Deus Ninguém pode estudar Deus Sem a anuência dele Então ninguém pode ser professor de teologia Pode ser de filosofia De sociologia Agora de teologia não dá De medicina pode ser Tudo Menos de teologia Que teologia Só quem pode ensinar E ensina através de revelação e inspiração É o Senhor Porque teologia Quer dizer Que estuda Deus Só ele Só ele Pode dar Conhecer A ele mesmo Ninguém pode entrar Nas entranhas de Deus E dizer Opa eu fui lá Eu vi como é que é o intestino de Deus Agora posso ensinar Não Ou eu vi como é o cérebro de Deus Não Deus é onipresente Onipotente e onisciente Então ele sabe tudo o que tu pensas O que tu és Etc Então tu podes humildemente Pedir para Deus No quarto Com a porta fechada Como eu disse Repito mais uma vez Mateus 6 Versículo 6 E aí ele te inspira Te ilumina E tu podes então viver em harmonia com Deus Tenham todos a minha parte Periquito Ateu Henri Boa noite Eu queria saber se anjos Podem se materializar Se materializar aqui na terra Anjos jamais se materializa Anjos usa o corpo de alguém Para operar aqui na terra Não importa que corpo Claro que o anjo preferirá sempre Os espíritos de luz Os anjos O corpo o mais saudável possível Mas ele tem acesso a qualquer corpo O espírito de luz Quando ele tem que cumprir uma missão Às vezes não tendo alguém Mas são Ele lança a mão no que ele tiver ali Às vezes para salvar uma criança Que não está com débito carmático Ele às vezes Desvia o volante do veículo Que ia pegar uma criança Quando aquela criança Não chegou a hora dela ainda E o motorista estava falando no celular E de repente o anjo pegou a mão dele Puxou o volante Tudo isso é possível meus filhos O anjo pode acordar-te Quando dorme no volante De noite E te avisar que existe perigo Agora O anjo não Não possui corpo Assim como o demônio Que também é um anjo Um anjo das trevas Não possui corpo físico Por isso que ele precisa Usar o corpo sempre de alguém Então fique bem claro isso Tem na Bíblia uma Narração histórica Que os anjos vieram avisar o Ló Que ia ser destruída a cidade Mas eram dois corpos humanos Então E daí Usaram pelos anjos Pelos espíritos de luz Que mais Jonathan Carioca Henri Por que você não gosta do Toninho do Diabo? Você não deveria amar seus inimigos Inclusive o Toninho? Mas quem diz que ele é meu inimigo? Que potencial ele tem para ser meu inimigo? No máximo ele é o bobo da minha corte Só que eu não gosto de O bobo da corte tem que ser educado Toda corte tem um bobo Um ou até mais Mas o bobo da corte tem que ser bem educado Tem que se dirigir ao soberano Com respeito Com a educação Tem que respeitar os príncipes da corte E ele é mal criado Não é educado Vem com palavrões de baixo escalão Vem tentar agredir Ofender minhas discípulas Coisas assim Entende? Então Por isso não é que eu não gosto da pessoa dele Ele falou comigo uma vez lá em Curitiba Pessoalmente chorar mingou na minha orelha Que a profissão de artista é muito difícil Lá na CNT no canal 6 de Curitiba Depois disso não sei como é que foi de certo Se incorporou o próprio capeta E passou a falar umas bobagens Elas estão rindo aqui Mas é verdade E parece que ele tem uma espécie de De necessidade fisiológica de me perseguir Porque onde quero que eu vou Ele quer estar presente E daí como eu disse, repito Toda corte tem um bobo Mas o bobo da corte Vocês sabem para que ele serve? Às vezes para dizer para o soberano Uma coisa que os outros não tem coragem Então ele fala brincando e tal Agora não vim assim do jeito Porque como ele é o bobo O soberano aceita que ele fale algumas coisas Que os outros não tem coragem Só que no meu caso Ele as vezes que vem na minha presença Ele vem sempre com palavras de baixo escalão Falando umas coisas bem pornográficas Que não combinam com o meu ambiente Por isso que eu mando expeli-lo cada vez Sempre que possível mando alguém remover Para que eu possa continuar a minha missão Porque é muito chato, né? Aquele que me fez essa pergunta Quero saber se ele gostaria Que... Lembra do nome? Jonathan Jonathan Queria saber se quando tu estivesse cumprindo a missão Digamos que tu fosse motorista E viesse alguém sempre puxar o volante De um lado para o outro Ou se alguém trocasse a marcha Sem pisar na embreagem Que ia arranhar a caixa de câmbio Tu não ia gostar Então assim é o meu caso Eu estou falando ao povo Numa rádio A última vez foi em Goiânia E daí De repente ele aparece assim Vem e invadiu o estúdio Uma sessão cinematográfica assim Bem macabra Como se ele fosse assim Uma pessoa desmiolada E eu sei que é tudo peça É o número que ele faz Esses dias eu via na televisão aí Estava bem quietinho lá Tiraram a roupa dele e tudo lá no pânico Ele ficou com... Até ficou nu Só de calção ficou No pânico É um artista Ele pagaram o cachê E mandaram a roupa Ele tira Porque ele obedece A direção da televisão Tá? Tenho todas as minhas partes Vídeo show Enrique Cristo O senhor pode contar uma piada? O senhor conta tão bem Por favor De novo esse vídeo show Esse cidadão que se intitula vídeo show A gente pode dizer Eu vou lembrar uma piada para contar para ele Para ele sossegar É uma coisa que não combina com esse horário Um dia eu fiz um programa de piada Mas então eu vou lembrar uma piada Mas vou contar Do português que estava Hã? Do Galo Do Galo Qual? Você recebeu esses dias do Galo Pois é Vocês me mandaram a piada do Galo Mas tem tanto Mas tem tanto Vou contar aquela do português então Tem que ter tanto Que o português Que... Mas tem então O português então morreu E já acontece a piada Morreu E foi para o céu É piada E daí chegou lá em cima Bateu na porta O Pedroca lá e disse Quem é? Ele falou Ah! Não pode subir Hoje não Vai descer Só pode entrar aqui a cavalo Você está a pé Não pode subir Não pode entrar Então o português desceu Desanimado E chegou na metade do trajeto de volta É uma piada Notar bem que a piada tem licença poética Tem tudo né E daí Na metade do caminho Ele encontra com um brasileiro Um carioca aliás Então o carioca estava lá O coveando Porque é piada então Até mesmo no espaço A pessoa tem que ter perna né Entendeu? Então o carioca estava subindo Com uma perna só né Eu falo carioca com carinho né Porque eu amo o Rio de Janeiro Onde o povo me acolheu muito bem Eu falo porque o carioca Geralmente é muito catimboso né Então aí Carioca Ele disse para o carioca Você está indo para onde? Eu estou indo para o céu Mas como assim? Você não vê que lá só pode ir a cavalo? É mas eu levei um tiro na perna e tal Daí ele disse assim Mas não dá Lá só pode ir a cavalo Pode ir voltar Pegar um cavalo Eu estou voltando já Daí o carioca malandro Ele disse assim E sabe de uma coisa? Se só pode ir a cavalo Que tal se eu que já estou com a perna quebrada mesmo Tu me deixa montar Entro eu e o cavalo Pronto entrou nos dois Você não tem que voltar lá buscar um cavalo O português bem pensado Bem pensado Pegou Se agachou O carioca montou e subiu 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 Chegou lá Bateu na porta Pedroca Pedroca bem olhou e deu um sorriso Bem Espertalhão Tu viesse a cavalo Pois é Aqui só entre os nobres Que vem a cavalo Amar o seu cavalo aí fora E entra Entende? O português ficou lá fora de novo Eu não estou hoje Não estou para contar a piada Eu falo uma coisa séria Pronto Pelo menos hoje eu contei essa Pronto Ficou sossegado né? O galo O galo O galo não Deixa É outro dia Vou cuidar Um dia Tá Um dia Se solicitarem eu faço um programa de piada Pronto Para mostrar que Tenho bom humor já fiz uma vez E aliás esses dias Vejam bem meus filhos Eu aceitei um convite Nós também Aceitei um convite para ir a São Paulo Num local lá Muita gente vai dizer Mas como ele não foi lá Mas ela voou Num local que eles chamam de fritar Imagina E eu vou lá Mas eu não vou ser fritado Eu vou fritar Entende? Quer dizer Qualquer espidação que aparecer lá Eu vou fritar Porque eu vou lá Para... Eu tenho consciência Que lá terão umas mil pessoas Para me ver e ouvir E eu vou passar a mensagem do meu pai Lá Entende? Não importa o local que é Já estão divulgando E eu estarei lá sim Lá terão Cerca de mil filhos meus só Dentro do recinto Que poderão Receber a benção do Senhor Porque não importa aonde O importante Tenha filhos que queiram me ver Eles querem me ver Me convidaram E patrocinaram minha ida lá Não sou artista Não cobro cachê Mas vou lá Sem falar Para aproximadamente Mil pessoas Como fui aqui No Teatro Nacional Entende? Mesmo que era um... 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 Um evento De comédias Mas eu fiz a parte séria Eu levei a mensagem do meu pai Pedir a benção para todos Teve... Podem ter gente que eu não compreendeu Mas o hino foi lá no Teatro Nacional Convidaram por uma companhia de comédias Mas só que eu vou lá Meu pai disse que eu santifico todos os lugares Tem que pôr os meus pés Que eu vou lá para produzir bens E para me diferenciar Dos que se dizem religiosos Que não tem autoridade para ir em um lugar deste Que não tem cacife Entende? Eu posso ir Sim Em qualquer lugar Por causa do humor Porque a minha autoridade A autoridade que meu pai me investiu É inabalável Eu irei sim Tenho toda a minha paz Leto 15 Henri, como é lá no céu? Quem vai para o céu ou para o inferno? O inferno O céu que vocês dizem é o infinito Mas o inferno É dentro da vossa cabeça quando violais a lei E o céu O paraíso É dentro da vossa cabeça quando andais na lei Dentro da lei Então Tem que separar as coisas Lá no infinito só vai espírito Não vai carne lá em cima Não vai Mesmo que mentiram dizendo que eu fui de carne e osso lá para cima Mentira Mentira É capiludíssima Que lá confina 273 graus Celsius negativos Não tem ar para respirar E Enfim Essa é uma mentira muito bem inventada Aliás mal inventada Então não fui Fui em espírito e voltei e reencarnei Retomei meu corpo das entranhas de uma mulher Lá na aldeia de Indaiá Uma pequena aldeia de Indaiá Onde eu vivi E Hoje em dia já tem estado de cidade E Vivi Esses anos todos aqui Preparando-me para cumprir minha missão Mas Lá no céu Lá no espaço Infinito Não vai carne Eu quero deixar isso bem claro Entende Para aqueles que ainda acreditam Como também creem em papai noel Crem que coelho põe o ovo Que cegonha carrega criança no bico Tem alguém que crê também Que eu fui de carne e osso lá para o céu Isso é uma mentira Ah inclusive se eu estivesse de carne e osso lá para o céu Eu teria ido nu né Porque segundo conta na bíblia As minhas vestes foram sorteadas pelos soldados romanos Meus filhos né Tenham todos a minha paz Uou Flost Por que você escolheu Brasília para ser sua sede? Eu não escolhi Brasília Senhor meu pai escolheu Em 1980 quando eu tive a primeira vez aqui Ele disse que aqui seria a sede do reino de Deus Que a pessoa não é obrigada a crer É o reino desformalizado Hummm Está bom co Então daí eu não escolhi É que o meu pai disse que aqui é a nova Jerusalém No Apocalipse 21 Quando eu estava aqui em 1980 Daí ele disse que primeiro eu tinha que ficar Sediado em Curitiba No tempo da reprovação Ele disse que tinha que ficar na capital mais alta do país Que só tivesse a mais alta que a Jerusalém né Brasília né Então a mais alta do país Depois da Brasília é lá Lá eu fiquei 24 anos E no ano 2000 Que as autoridades reconheceram minha identidade Meu pai disse que eu podia já me preparar Para vir para a nova Jerusalém No Apocalipse 21 E é aqui que meu pai Estabeleceu o reino dele Como eu disse Formalizado pelo Assouso Ninguém é obrigado a crer Mas no nosso estatuto está escrito Que é o reino de Deus É instituído na Terra E a questão Então se alguém quiser Pode até solicitar Os discípulos podem expor Ou dar uma cópia do estatuto Onde mostra que na fundação Já estava escrito em 82 Porque ele disse em 80 E Assouso foi fundado em 82 Em Belém no Pará Em Belém no Pará Transfilios de Parvasília Para Curitiba de Curitiba para cá Aqui é a série definitiva Agora eu pedi ao Pai a benção Todos aqueles que querem ter parte na benção Quero também uma vez mais dizer Para os integrantes da Confraria dos Benevéritos Que agora a benção A partir de sábado que vem Será transferida para cá Para esse horário Ou então aqueles que solicitam por telefone Das 8h30 às 8h50 E se não nesse horário Que eu pedi ao Pai a benção Para todos Tanto aqui do Brasil Como do estrangeiro O Pai Que a paz seja com todas as minhas filhas Até sábado E até sempre Bom pessoal Não esqueçam que quarta-feira tem programa com variedades Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite